Música Queria que a Isabel Vasconcelos, que é minha colega jornalista, escritora, tem sete livros Que ela me falasse sobre o seu último livro, que se chama O Fantasma da Paulista Fantasma da Paulista E que fala do que? Da famosa Avenida Paulista, artéria principal da capital paulista E do seu fundador, Joaquim Eugênio de Lima Ele é o fantasma Ele é o fantasma? É o fantasma do Joaquim Eugênio de Lima, é uma rua que cruza a Paulista É uma rua, mas é muito mais do que isso É o homem, o urbanista, que inventou a Avenida Paulista E ele? Em 1890, ele disse, este alto do Caaguaçu, que é o nome do morro, onde está a Avenida Paulista Será um boulevard europeu Eu construirei aqui uma avenida maravilhosa para abrigar as elites E foi realmente o que aconteceu Ele construiu, inclusive ele aterrou Onde está o Trianon e o Masp, tudo aquilo, é um aterro Agora, o seu livro conta essa história? Conta toda a história Porque o livro é a viagem no tempo do Joaquim Eugênio de Lima como fantasma Ele viaja no tempo dentro da Avenida Paulista Então ele cai em 1920, 1980, em 2050, em 2010 Enfim, em vários tempos Encontra pessoas, conversa com elas Ele é um ser transparente que de repente aparece para alguém É um mix de realidade com ficção É um mix de realidade com ficção E na ficção, conta a história da Paulista Isabel, prazer em vê-la aqui Igualmente, Amaury Que bom que você está nessa festa tão importante Muito obrigada Ó, o nome do livro é Fantasma da Paulista Da Paulista Da Paulista Da Paulista Da Paulista Da Paulista Afeira Da Paulista Da Paulista De Paulo Vamos lá.